Os ambientes de centro de treinamento, academias, clubes, são onde que grande número de pessoas levam o coração a um estresse. O DEA é um equipamento que serve tanto para o diagnóstico de um movimento cardíaco, quanto para reverter a parada cardio-esclatória. É fundamental a presença desse equipamento num centro esportivo, numa academia, para a conversão de uma parada cardíaca. A legislação brasileira orienta que é obrigatório a presença do equipamento disponível, onde circulam mais de mil pessoas diariamente, nesses espaços. A mensagem que a gente faz diretamente para os gestores é que, na estruturação de um centro de treinamento, um clube, uma academia, o mais importante, mais do que respeitar a legislação, é respeitar a vida.